E aí pessoal, beleza? Contos do Abismo aqui e vamos lá para mais um episódio da nossa jornada de fim em Ranga. Dessa vez a gente vai fazer os finais S. E o que são os finais S, para quem não sabe? Bom, se você vir aqui em novo jogo, cada personagem tem um final específico para ele na dificuldade mais difícil do jogo, que é o modo hard. A gente vai fazer em ordem de dificuldade. O mais fácil de longe é o da Darcy. O mais fácil é o da Darcy, não tem nem como. Eu vou pular aqui. E vamos lá, esse modo hard, ele tem esses probleminhas aqui. Ele é um modo solo, ou seja, você não consegue recrutar outros membros de party, apenas necromancia, funciona ainda. Você não pode salvar o jogo, não tem como. As camas não servem e os livros de iluminação não servem. Você não tem os companheiros nos lugares deles para recrutar. E todas as regras do terror e pervação, ou seja, é mais escuro, a fome é mais constante, os inimigos são mais fortes e tudo mais. E como é que funciona? Para você ter os finais S, você tem que estar no modo hard. Algumas pessoas já até chegaram para mim e perguntaram, pô, mas por que eu não estou conseguindo fazer o final da, sei lá quem, no modo hard, ou no final S? Ah, eu falei, não está no modo hard? Se não estiver no modo hard, não consegue fazer. Tem que estar no modo hard. Então é isso. A gente vai jogar a intro. E como é que funcionam os finais S? Você tem que fazer algumas missões dentro do jogo, que não são explicadas em canto nenhum. Você simplesmente tem que adivinhar a maioria delas. E você vai e faz elas, e quando você faz todos os requisitos, você ganha o final S, que é um final específico e interessante. No caso, o final S da Darcy é bem simples. Você precisa obter uma magia específica, que se chama Renascimento do Amado. Que é uma magia que você pega em Maabre. E você tem que usar no Legarde, que vai estar morto. Não importa quanto tempo você demore para chegar no Legarde, ele já vai ter morrido. Nesse modo, no caso. Aqui eu vou desviar. Não importa muito. O da Darcy é o mais fácil, porque você não necessariamente precisa lutar contra ninguém. Você simplesmente precisa andar. E como você precisa andar, eu vou pegar ali o de fugir da minha família. A opção de fugir da minha família. Cadê? O que mais? Eu vou gerenciar as defesas, que eu ganho espada e escudo. E aí, a gente vai pegar agora, correr atrás dele, que é para a gente conseguir a habilidade Dash. Que é a disparada. Porque a gente vai precisar correr e andar muito. Salva. Salva. O primeiro save, vai. Vamos ver como é que vai estar esse save aqui. Então tá. Como é que funciona aqui o rolê? Esse modo, a gente vai ter que ir o mais rápido possível. O mais rápido possível não. Mas a gente não pode demorar tanto. Para poder... Explorar e tudo mais. Vamos ver o layout. Eu vou acender a tocha. Tem que ter cuidado que os cachorros, eles entram aqui no... Já, já deu ruim aqui já. Beleza. Vamos tentar então. Tá. Tomar um dano. Tudo bem. Ok. Aí eu tiro essa pica. Bato no torso. Bloqueio de novo. A gente vai fazer esse esquema aqui algumas vezes. O guarda é bem de boa de matar, né? Depois você aprende o padrão dele. Morreu. Vou pegar itens aqui. Comida. É importante pegar um pouco de comida, pelo menos. Braço, perna e braço esqueletal. Tá. Esse layout, ele não é dos melhores. Ah, como pode ver, a garota não tá aqui, né? Vou procurar aqui o... Anel das Aparições. Bom, Anel das Aparições, ele recupera a vida oportuno. Não é bom. Tô aqui na biblioteca rapidinho. E depois vamos seguir. Pega esse livro falso. É bom você procurar, apesar de você não precisar, tipo, lutar muito, nem fazer muita coisa. Eu vou procurar as coisas porque se vier um pergaminho vazio... Se vier um pergaminho vazio, a gente consegue agilizar um pouco essa... Essa gameplay aqui que a gente vai fazer. Nessa parte não importa pra mim. A gente não consegue salvar nem fazer nada mesmo, então... A gente precisa mesmo é só... Dar o vazário daqui. Tá. Tem um... Você manda ele preparar-se pra morrer. Ele decide que quer morrer. Você mata ele. Nossa mente... Nossa mente não, nosso corpo já regenerou. Perfeito. E vamos lá. Você pode seguir sem pressa aqui o... O caminho que eu vou fazer. Eu vou... Lutar contra esse cara aqui. Eu vou matar esses três, na verdade. Baixa um torço. Baixa um torço que é de boa. Procura, pega essa lantaia do sacerdote. Pode ser útil depois. Mata esse aqui primeiro. O outro não fez nada. Bom. Mata esse ali também. Esses bichos são fracos. Você com certeza consegue matar eles. Conseguiu uma pedra da alma. Pega a alma dele. E a gente vai fazer o seguinte agora. Um truquezinho pra vocês aqui. É... Eu escolhi pegar espada e escudo. Quando eu escolhi ali ficar na defensiva. Porque se você tiver espada de uma mão. Você consegue usar... Essa magia aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai usar o Hexen. A gente vai usar... Rasteira ou Leg Sweep. Por que a gente vai precisar dessa... Dessa... Magia? Porque ela consegue abrir qualquer porta. A porta do jogo. Ela é bugada. A gente vai utilizar isso a nosso favor. O que a gente vai fazer aqui é bem padrão. A gente vai matar o... Sai o Buckman. Não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não ligo. A gente vai matar o Trotto. Só entrar aqui e sair. Vou emboscar ele. Pode arrancar o braço, mas só matar ele. Esse cara não é muito forte não, então... É. Depois que ele morreu, você pega as chaves. Vai pro segundo andar. Vou acender outra tocha. Tem um homem calando ali. Tem um homem calando ali. Deixa eu ver se spawnou o guarda de elite aqui. Se tiver spawnado o guarda de elite aqui, é ruim. Spawnou o guarda de elite aqui. Muito ruim. Tu é cego. Ah. Eu sou retardado. Eu pisei na porra do prego. E não era pra eu ter pisado. Mas acontece. Vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que... Voltar algumas fases. Vou pegar uma erva verde rapidão. Acontece. Vamos lá. Isso aqui é a punição porque eu fui ruxar e eu não peguei a desgraça das ervas. Aqui tem uma erva verde. Pronto. Erva verde e erva azul. Tá. Como o guarda de elite tá bem ali, a situação ficou um pouco perigosa. Eu preciso entrar naquele lugar. E puxar aquela alavanca. Mas tem um caminho alternativo que talvez dê pra fazer. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um frasco de... Não. Tem um caminho que dá pra fazer. Vamos lá. Se o guarda de elite tiver spawnado ali, a gente vai ir pra um caminho um pouco mais seguro. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar... Reforçar a abertura dessa porta aqui. Você vai usar rasteira. E ela vai abrir. O texto do baú. Não tem porquê não, né? E pronto. Agora você vai ter o problema do chromauler aqui, que pode aparecer a qualquer momento. Mas... Faz parte. Procura aqui a armadilha de urso. Bom, fósforo. Tá. A gente vai vir aqui, ó. Nessas minas. A gente vai desviar desses fantasmas que vão estar por aqui. Vem por aqui por fora. Só passa correndo. Então aí vem aqui pra baixo. Aqui, ó. Vocês vão ter esse frasco explosivo. Com esse frasco explosivo, você vem aqui, ó. Usa ele. Abre caminho. E pronto. Você chegou nas minas. Pega essa tocha. Já vou usar, já. Porque no modo hard... Não mostra, né? Quanto faz. Ah, né? Faz a gente conhecer. Enfim. Você não precisa ir visitar o Nos Ramos nessa... Nessa Run, digamos assim. Mofado. Fragamento de pano. Tá. Aqui você vai ter um inimigo, que é esse cara. Ruxa nele. Não deixa ele usar mais de você. E vamos lá. Nossa. Ah, isso pode dar... Isso pode dar um pouco ruim, mas eu tenho que fazer isso aqui. Ok. Tive bastante sorte agora. Porque o Mago Amarelo, você tem que tirar aquela primeira mão dele ali. Só que eu não tive dano o suficiente pra tirar. Ok. Primeiro turno... Contra esse Mago Amarelo, primeiro turno, você tira... A mão dele. Pergamento das Artes Negras. Tá? Isso vai me ensinar. Parece que eu tenho uma espada melhor que essa. Não tenho porra nenhuma. Ok. Primeiro turno contra esse Mago Amarelo, você... Tenta tirar aquela mão que tá lá pra trás. Aqui também. E depois aquela perna que tá ali levantada. Inclusive... Bem que pra usar o Orbe Negro e... Ah, mas o primeiro turno tem que ser servido. Eu vou usar o Orbe Negro porque... Ele vai dar mais dano garantido. Tá? Consegui tirar a perna. Tirar outra perna agora. Tu é cego! Errei, tudo bem. E... Cabeça. Perfeito. Perna da Alma. Bom, bom. Barril. Barril. Nada. Ok. A gente vai fazer o seguinte. Esses caras, eles não vão ser oxis com você a princípio. Eles vão ser pacíficos. Até você pegar o Cubo das Profundezas. Isso mesmo. O Cubo das Profundezas. Não, pera. Me dê o Cubo. Óculos. Sempre bom. Tá. A gente vai fazer o caminho por aqui, ó. Eles vão ser pacíficos, então fica de boa. Tem uma Pedra da Alma aqui em cima. Pega, né? Qualquer coisa. Por que não? Vai lutando tudo. Um metro de prata, não sei o quê. Tá. Peguei bastante moeda até, então... E dá pra fazer um certo comércio. Você vai vir aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tenho. Brasco azul claro, garrafa... Ah, vamos pegar uma garrafa de whisky. Vai ajudar a minha sanidade. Você vai vir nessa casa aqui, ó. Mas que isso? Parece uma porra. Vai ver esse pessoal fazendo coisas aí. Ignora eles. Não mexe com eles. Pode pegar o baú também, se quiser. Pegaminho vazio. Bom, bom, bom. Muito bom. Tá. Com esse pergaminho vazio, a gente consegue fazer algumas traquinagens. E aqui é que vai começar realmente a potaria. Pronto, agora eles são seus inimigos. A Dassa tá começando a ficar com fome. Eu vou logo alimentar ela. Vou dar logo a garrafa de whisky também. E vamos usar o pergaminho vazio. Com o pergaminho vazio, você pode usar algumas coisinhas. Por exemplo... O Lorde... It, pra aprender alguma habilidade. E eu vou querer aprender a habilidade Phase. De Phase Step. Que é uma magia que você não aprende normalmente no jogo. Pronto. O que é que Phase Step faz? Quando eu aperto C, meu personagem ele teleporta quadrados à frente. Por exemplo, aqui, ó. Pronto. O personagem teleportou quadrados à frente. Isso custa a sua idade, então você tem que ter cuidado. Mas não se preocupe. Eu vou usar a corda aqui, no caso. Vou descer. E tem o... Se você estiver com fome, você pode fazer o ritual deles, né? Como é que a gente vai fazer aqui? É muito simples. Com o Phase Step, eu posso só vir aqui, ó. Peraí. Ignora o fantasma. Digora o fantasma. Tá. Dá pra vir aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Pronto. Ah. Tá. Aqui eu vou usar a chave pequena. Como é que tem que ficar aqui? Nada. E eu vou esperar passar... Passar um carinha não muito amigável ali. Deixa eu ver se eu tenho muita coisa de sanidade. Eu não tenho muita coisa de sanidade, não. Na verdade, não. Então eu vou ter que manter minha sanidade. Né? Tem uma cerveja. Deixa eu ver se eu tenho muita coisa de sanidade. Tá. Deixa o carinha passar. Vai, Fih. Passa aqui do lado. Passa aqui também. Passa correndo. E... F***-se. Abre as portas. Uh! Passa correndo tudo e... 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 E já é. Tem armadilha de urso aqui, então cuidado. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Lembrando, Phase Step é uma magia que você não aprende normalmente no jogo. Mas ela é muito útil. Essa é a magia que eu tô usando pra teleportar. Se você tiver um Pérgamo invasivo, eu recomendo que você aprenda. E depois que você aprenda, é só apertar C. Botão C do teclado. Se você tiver no emulador, no Maldives, no Joyplay, sei lá. É... Eu não sei exatamente qual o botão. Mas você confere lá no esquema que... Que dá certo. Então é isso. A gente tá aqui no... Deixa eu ver. Ah, aqui não vai ter como. Tá. A gente tá aqui em Maabre já. Então a gente já fez boa parte do... Do esquema. A gente não vai precisar enfrentar ninguém em Maabre. Ninguém mesmo. É... Se eu ficar encurralado... Por algum inimigo, eu vou só teleportar. Eu vou embora. Cuidado que você pode teleportar pra dentro de parede. E se você não tiver sanidade pra sair. Você fica lá dentro pra sempre, basicamente. Ai, tem rato aqui nessa porra. Eu vou morrer. Ah, deu bom. Pergaminho do espadachim. Tá. Deixa eu ver. Aqui tem o... O senhor da moscas. Como eu falei. Se eu ficar encurralado, eu vou só... Teleportar e ir embora. É. Essa magia é forte. Muito bom pra mobilidade. Então... Garrava de cerveja. Perfeito. Ai, filho da puta. Tá. Tá. Esse cara é... Esse cara é gente ruim. Esse cara é gente ruim. Vou fugir dele. Pão no seu cu. Cara do mal, velho. Não me deixou passar. Opa. Desce aqui. Rapidão. Ah, essas ervas aqui de cura. Pega. E tá. Chegamos aqui. Uma abre. A gente vai botar tudo pro passado. A gente vai voltar pra era de ouro aqui. Quando tá tudo no passado mesmo. A gente vai pegar esses loots. Embora a gente não precise. E a gente vai vir aqui. Esse primeiro prédio aqui, ó. Interage aqui com essa pilha de livros. Tudo que eu queria era ressuscitá-la. Eu amava tanto. Agora eu sou apenas um prisioneiro esperando o meu fim miserável. Espero que nos encontremos mais uma vez. Unidos na vida após a morte. Caligrafio diário. Parece que teve cintas de anos. Tem um pedaço de papel. Você pegou a instrução rasgada 3. A gente precisa dar 2 e dar 1. E aí a gente consegue... A magia que a gente procura. A gente vai passar correndo essas partes aqui. Só passa correndo. Foda-se. A gente vai vir pra essa parte aqui. Fazer o quebra-cabeça. O quebra-cabeça. Se eu não me engano, é. Pera aí. Eu me lembro de Kho... O pai é bravo. Pera aí. É assim. Aí, assim. Assim. E assim. Não? É ao contrário. Era daquele jeito ali. Era da... Era da... Deu bom. Mas é... O boneco olhando pra baixo. O boneco com a... Só uma perna levantada. Dois olhando pra esquerda. E um olhando pra direita. O último. Tá? Aqui a gente vai pegar esses loots. Esses itens. É... Você não precisa enfrentar o Valtair. Não precisa. É só... Vim... Até aqui. Ó. Pra aqui. Instrução rasgada 2. Pegou a instrução rasgada 2? Vai embora. Tchau. Tchau. Boa sorte aí. Nos novos deuses. Pá. Boa sorte. Fica de boa. E é isso. E por fim. Você vai pegar aqui. Instrução rasgada 1. Quer dizer. Ali na... Na cantinha. Bem aqui. Você vai encontrar o instrução rasgada 1. Você dá a sensação de que tem algo valioso embora. Instrução rasgada 1. Você vai vir aqui, ó. Fazer o craft desse item. Você vai vir aqui em livros e vai ter instruções de renascimento. Uma página descrevendo ensinamento de Silvia em sua magia do amor chamada Renascimento do Amado. Você usa pra aprender. O papel tem misteriosos símbolos ocultos e símbolos que formam instruções de como dar renascimento ao seu amado. Você não entende o que significa, mas por algum motivo os métodos estão gravados em sua cabeça. Com a magia na nossa mente, a gente vai voltar. E a gente já pode pegar o final S da Darcy. É só a gente voltar até o começo ali do... Aliás, deixa eu ir aqui por baixo que é mais seguro. Minha mente tá em 58. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar essa cerveja. Tem mais alguma coisa? Não. Tá ótimo. Tá bem de boa. Vamos lá. O cara ali com a cara na parede. A gente só vai precisar ir agora embora daqui, ó. Passa pelos bichos. Ninguém liga. Aqui, você pode... Eu vou simplesmente fazer isso aqui. Economizar tempo. Tá? E vamos embora. É só a gente ir embora agora. E ir até o Legard. A gente precisa chegar no Legard. Como que a gente vai chegar no Legard? Muito simples. Eu vou... Inclusive... Deixa eu voltar aqui pro... Pro passado. Que o passado não tem aqueles bichos... Aqueles bichos medonhos. Se a gente for lutar contra eles, a gente se lasca. Nossa, mas tá longe esse bagulho, hein? No gráfico tinha um ali perto da entrada. Ela volta um passado e não me engano. Ah, eu tô sem tocha. Que legal. Eu consigo fazer. Não consigo, não? Consigo. Tá. Tochas. Não vou gastar agora, porque... Não tem inimigo aqui. A menos que eu trave ali num bagulho, né? Aí realmente é complicado. Eu vou vir aqui. Não vai ter inimigo aqui. Eu vou aqui pela ponta que não tem... Não tem armadilha de urso. E beleza. Tudo que a gente precisa fazer agora é chegar no Legard. Só isso. Eu vou ignorar, inclusive, tudo. Vou fazer isso aqui, ó. Chegamos no Legard e... Vamos pro final S. Sua garganta está aberta. Ele está morto há algum tempo. Esse é o homem pelo qual você veio aqui. O que significa que sua missão inicial falhou. Você sentiu a sensação terrível dentro de você. Esse era o homem que você amava. Agora, estripado como um porco. Você está tremendo, mas essa é a realidade que você tem que aceitar. Sua tarefa nas vasões está se concluída. Há pouco ou nenhuma razão pra ficar aqui por mais tempo. Mas você poderia usar Renascimento do Amado aqui. Usar. Usar essa magia complicada e os rituais envolvidos parece vir de maneira natural pra você. Como se tivesse uma mão divina te orientando nisso. Com essa magia você finalmente pode se unir a quem você ama. Pelo menos é isso que você acredita. Eita. Eu respiro. Eu sou um deus. Tire minha pedra humana. Eu não preciso dela. E esse é o primeiro final S. Você não poderia salvar seu ente querido do destino cruel que as masmorras prepararam pra ele. Mas você conseguiu fazer a melhor coisa depois disso. Ressuscitar o Legarde. Ele trocou sua pele humana. Zombando de sua existência passada como um mortal. Aparentemente, tudo que ele passou depois de morrer mudou completamente o homem. Você não se importou com a mudança da aparência dele, mas mentalmente ele estava outra pessoa também. Ele havia se transformado em uma fera, desejando liberar o terror e sofrimento que ele experimentou pro mundo exterior. O homem alegou ter ascendido a divindade. Mas como você examinou seu comportamento como senhor da guerra, ele mais parecia com um carnissal sanguinário. Ainda assim, você se reuniu com seu ente querido. Isso foi tudo que importava pra você. Talvez, com sua nova aparência rude e maneira de pensar, ele poderia ser, finalmente, apenas seu. E esse é o final S. O verdadeiro deus do medo e da fome. E é isso. Nesse final S. Nós conseguimos salvar o Legarde após a sua morte. E esse final é considerado canônico, assim como todos os finais S. Eu vou explicar melhor cada um deles. Mas, nesse final, a Darcy vai pras masmorras. Ela vê que o Legarde já foi morto. Mas, por algum motivo, ela ainda entra em Mahabri pra procurar mais informações. E ela acaba descobrindo que tem uma forma de trazer ele de volta. Ela busca esses três fragmentos de conhecimento. E ela consegue juntar a magia que traz ele de volta. Fazendo isso, ele se transforma, na verdade. Ele renasce. Ele não é ressuscitado. Ele renasce. Como aquela criatura sem pele que a gente viu. Com uma mentalidade bem diferente. Mas, ainda assim, Legarde. E esse final é considerado canônico. Já que no segundo jogo, se você usar R.O.T. no Legarde, você vê ele sem pele, nessa forma. E a teoria é que ele foi ressuscitado dessa forma. Foi renascido dessa forma, na verdade. E depois foi pro trono da Ascensão. Mas aí, esse final vai se encaixar com os outros. Bom. No mais é isso. Eu espero que tenha ficado claro pra vocês. E que esse guia tenha ajudado o suficiente. Se você nunca conseguiu fazer os finais S, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como fazer. Esse é mais simples do que os outros. É bem de boas. É só, como vocês viram, sair andando e comprando... E pegando essa habilidade de phase step, que é muito útil. Pegando os fragmentos de magia. E voltar no Legarde e tudo bem. Então, no mais é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí seu comentário pra ajudar e tudo mais. A gente vai fazer os outros finais S também. E no mais é isso. Espero vocês no próximo vídeo. E falou! Tchau! Obrigado.